Não estávamos fazendo nada de mal, mamãe. Mas que descaramento! Não surpreendi você beijando ele em público, como se fosse uma... uma mulher da rua. Não diga isso, mamãe! Todas as pessoas que se amam demonstram se beijando. Mas você não, Carlota. Tem que ser recatada, ter pudor. Agora acabou o seu namoro com esse doutor fim. Não, não acabou não, mamãe. Porque goste ou não, eu vou continuar vendo o Álvaro. Eu amo, mamãe, nem você, nem ninguém vai... Não fale assim comigo. Sou sua mãe. Retire-se, vá para o seu quarto. Pode me bater, mamãe. Faça o que quiser. Mas não vai poder me separar do Álvaro, mamãe. Não vai poder. Isso, nós veremos. Quer me dizer o que você está fazendo? Estou falando com você, responda, Carlota. Eu vou embora de casa. Está louca, daqui você não sai. Claro que eu saio. É o que vamos... Como se adeve, como se adeve. Vai bater em mim, bate em mim. O que você quer? Me prender? Então faça isso. Vai continuar me tratando como se eu fosse uma menina de 10 anos. Não sou mais, mamãe. Não sou, porque sou uma mulher. E uma mulher muito apaixonada. E sabe do que mais? O amor do Álvaro me deu muita força para dizer a você o que eu sinto. Para me defender, para ser eu. Eu vou embora, mamãe. Eu vou fugir. Vou embora com o Álvaro. Mas você não está vendo que ele é um canalha. É um homem que vai te enganar. Assim como aquele miserável que enganou a sua irmã. Você não entende isso. Sabe que o Álvaro não é nenhum canalha. E você sabe disso. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe, me perdoa. Alô? Álvaro! Minha mãe! Está passando muito mal. Por favor, venha. Ela está bem mesmo? Sim, sim, Carlota. Não se preocupe. Ela desmaiou porque a pressão baixou. O que está fazendo aqui? A senhora passou mal e a Carlota me chamou. Lembre-se que eu sou médico. Estou muito bem. Faça o favor de se retirar. Sim, como quiser. Que descaramento seu. Você o trouxe aqui depois do que aconteceu. Mamãe, estava muito preocupada com você. Você vai. Vai embora com ele. Eu não queria ir embora assim. Mas você não me deixou outra saída. Depois de todos os sacrifícios que fiz por você. E por sua irmã. Me pagam assim. Meu Deus. Mamãe, eu também tenho o direito de ser feliz. Quem ser feliz destruindo a minha vida? É isso que quer. Espero que não tenha mencionado nada para esse doutor sobre sua irmã. Não, mamãe. Eu não disse nada. Nem pretendo dizer. Primeiro, porque prometi a você. E segundo, por respeito a Eugênia. Ninguém vai saber enquanto ela não autorizar, mamãe. Bom, pelo menos nisso me obedeceu. Quanto a esse assunto... Está bem, Carlota. Você venceu. Desça e peça ao seu namorado. Para esperar, preciso falar com ele. Obrigada, mamãe. Obrigada. Me sentiria muito mal, indo embora sem brigada com você. Eu vou dizer a ele. Eu vou dizer a ele.